O Flamengo acabou de liberar a escalação para o jogo de hoje. E eu vou botar ela na tela para você aqui agora. E aí, nação, o que vocês acharam da escalação para o jogo de hoje? Vou pedir para vocês deixarem o comentário aqui embaixo nesse vídeo. Afinal de contas, no canal Bruno Baíço, o vídeo e as lives não são feitas apenas pela gente que está aqui na tela do YouTube. É feito com vocês também, que vão escrevendo no chat e deixando seus comentários nos vídeos. Quero aproveitar e te convidar para que venha, na segunda-feira, às 21h30, a resenha do Baíço, a nossa tradicional mesa redonda, onde vamos falar muito sobre esse jogo que vai acontecer daqui a pouco, e também sobre as últimas notícias do Flamengo. Eu vou ficando por aqui e vou terminar esse vídeo como eu gosto e a minha filha ali sempre pede. Saudações de bonecas e... Bom, beijo do Gordão, pãe! Aplausos... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.